Segura aí, tesourão. Segura aí, tesourão. Segura aí. Segura ele. Segundo que bate, segundo que fica. Tesourão na pegada. Aqui, ó. Hoje é aniversário dele. Parabéns pra tesourão. Um ano na minha mão. Reserva pra não acabar. Show. E tem uma sabedoria, viu? Vai para Tuiuca, que eu esqueci do meu amigo Tuiuca. Vai para Márcio, que eu esqueci. Esqueci também de esqueci também de Fabiano, Kezin. Tesourão hoje. Um ano. Segundo que bate, segundo que fica. vai para Kezin, Geovane, Radamés, Júnior, Solcheva, Bruninho, Adonias, Quinka, já falei, Márcio, Fabiano, Tuiuca, Carlinho, Adriano, vai para Pegue e Solte, Seu João, Rosenberg, Bau, Marquinhos, tem um galego, tem todo mundo. Zé do Carmo, campeão com consciência, Cid, Julinho de Solidade, André, e Zé, lá do mundo novo. Tchau e obrigado, e tem mais sabedoria. Valeu! 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 Valeu!